Olá, bom dia. O Ministério da Saúde lança nesta terça-feira uma campanha de prevenção e teste rápido de sífilis HIV e hepatites virais. A repórter Mara Kenup tem as informações ao vivo da sede do Ministério da Saúde em Brasília. Bom dia, Mara. Bom dia, Malu. Bom dia a todos. Malu, os estados têm até o dia 20 de novembro para enviar seus planos de ação das atividades que vão ser realizadas durante a mobilização nacional de prevenção e testagem de sífilis HIV e hepatites virais que acontecem em todo o país de 22 de novembro a 1º de dezembro. O objetivo da iniciativa é chamar atenção para a importância do diagnóstico do HIV AIDS, sífilis e hepatites virais. Durante os 10 dias que antecedem o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que é o dia 1º de dezembro, haverá uma grande mobilização com ações nas ruas para oferecer o teste rápido. Ou seja, com apenas uma gotinha de sangue, o resultado sai em 30 minutos e a pessoa recebe aconselhamento antes e depois do exame. Até o momento, 10 estados já enviaram seus planos. Esses estados são Goiás, Rondônia, Piauí, Pará, São Paulo, Paraná, Ceará, Espírito Santo, Roraima e Maranhão. Bom, a gente continua aqui na expectativa dessa apresentação, dessa campanha de mobilização nacional pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Malu. Obrigada, Mara. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a campanha do Ministério da Saúde. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.